Música Era uma vez no interior da França, onde um jovem e belo príncipe vivia em um lindo castelo. Embora possuísse tudo o que desejava, o príncipe era egoísta e grosseiro. Mestre, já é a hora. Cobrava impostos para encher seu castelo com os mais lindos objetos. Oui, Mestre. E suas festas com as mais belas pessoas. Música 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 Música